Bom, boa tarde a todos. Aqui é o professor Silveira Lopes do IME e cabe a mim fazer a gente. Eles vão falar sobre um problema muito importante que é o lastro ferroviário. O lastro ferroviário, nós vimos na apresentação mais cedo do professor, não é um problema só nosso não, nós vimos na apresentação mais cedo do professor Budima, a preocupação dele com contenção do lastro, possíveis soluções de produtos alternativos até para utilização em lastro e vários, quer dizer, que esse problema da utilização, da modelagem correta do lastro é fundamental, não só aqui, não é uma preocupação só nossa, é uma preocupação no mundo inteiro. E para abordar esse assunto, então nós vamos ter aqui o Paulo André, que é formado em engenharia civil pela Universidade do Pará e mestre em infraestrutura de transporte pela Universidade, pela Escola Politécnica da USP 2018. Sua pesquisa de mestrado avaliou o uso de geocomposto como reforço em infraestruturas ferroviárias, abordando a construção, instrumentação e monitoramento de trechos experimentais em vias operadas pela MRS e VLI, ambas localizadas em Peça Guerra. Atualmente aluno de doutorado em infraestrutura de transporte, também pela EPIUSP, possuindo como enfoque o estudo da otimização dos processos de manutenção, alinhamento e velamento e socaria, estabilização dinâmica de lastro, para melhoria das condições operacionais da via permanente da Estrada de Ferro Carajás. E essa pesquisa está sendo desenvolvida com a parceria da Vale, obviamente. O Silvio Tumeleiro de Moraes, formado em engenharia civil também pela Universidade Federal de Mato Grosso, e atualmente aluno de mestrado em engenharia e estrutura pela Escola Politécnica da USP, possuindo como enfoque o estudo da otimização dos processos de manutenção de ferrovia, socaria, estabilização dinâmica de lastro, através de modelos computacionais. A fim de melhorar as condições operacionais da via permanente da Estrada de Ferro Carajás. Então, para nós é um nome da organização do simpósio, eu agradeço muito a apresentação dos dois e passo a palavra inicialmente, começa com o Paulo. Isso, isso mesmo. Então, Paulo com a palavra. Compartilhar minha tela. Bom, é isso que estão vendo a minha tela, né? Boa tarde a todos. Como foi apresentado, meu nome é Paulo Pereira, e sou aluno de doutorado da Escola Politécnica, juntamente com o Silvio, aluno de mestrado. Vamos apresentar aqui a nossa palestra, que tem como título Estabilização Dinâmica do Lastro Ferroviário e Estudo Experimental e Numérico. Bom, na verdade, nós representamos aqui duas grandes equipes, né? Uma composta pela equipe da USP, com os professores Alfredo, Liedi, Rosângela, o Edson, e também outros contribuintes, como o Robson e o Guilherme, que têm contribuído muito na pesquisa. E também da parte da Vale, o Luciano, o Ronaldo, o Yara, o Edivaldo e o Clésio, além de todo o pessoal também de Via, que nos ajuda muito. Bom, partindo aqui para a contextualização, né? Essa apresentação, ela faz parte de um grande projeto que está vinculado dentro da Cata da Underrail, que tem como título Avaliação dos Procedimentos e da Eficiência do Método de Estabilização Dinâmica do Lastro da EFC. Esse projeto, então, ele é dividido em duas grandes vertentes, né? A primeira são estudos experimentais em campo, e a segunda vertente, que é a modelagem numérica através de elementos discretos, que o Silvio vai apresentar logo mais à frente. Bom, a via permanente nessa pesquisa, ela está sendo dividida em dois grandes grupos, né? O primeiro é a superestrutura, que consiste nos dormentes, fixações e os trilhos, né? E a subestrutura, que é o lastro, sublastro e subleito, né? E esse, a subestrutura, que é o grande enfoque dessa pesquisa. Bom, para que essa estrutura, como um todo, possa desempenhar a sua função de forma satisfatória, é necessário manter um certo nível de qualidade geométrica, expressos pelos parâmetros geométricos mostrados aqui nessa figura. Só que essa qualidade geométrica, ela também se degrada conforme se acumulam os ciclos de carregamento, como é mostrado nessa figura aqui. E, usualmente, essa perda de qualidade geométrica é associada à deformação plástica dos componentes da subestrutura. E uma situação de subleito, ele já está consolidado pelo tráfego, o maior contribuinte é a camada de lastro. E essa perda geométrica, ela pode, então, gerar maior extensão nos componentes, também acelerar ainda mais a degradação da via. Então, como correção desses defeitos gerados na via, foi criado no passado a operação de socaria, que nada mais é do que corrigir o defeito geométrico, erguendo o trilho a uma certa altura, para corrigir esse defeito. E o espaço gerado entre a base do dormente e a superfície do lastro é preenchido, então, com material compactado pelas hastes e socarias. Apesar de muito necessária, sabe-se que essas forças de vibração e de imersão dessas hastes socadoras, elas quebram partículas do lastro. E, além disso, também, elas causam uma não densificação homogênea abaixo da camada, totalmente na camada de lastro. E também, em uma situação onde a via já está compactada pelo tráfego, essa também socaria causa uma certa desestabilização da camada e uma perda de estabilidade. Com isso, então, pode ocorrer, logo após a operação, recalques iniciais elevados e novas perdas geométricas. E, por esse motivo, então, geralmente, empregam-se redução de velocidade após essa operação como medida de segurança. Uma forma de mitigar, então, esses efeitos negativos, né, da socaria, foi criado também o Dynamic Ground Stabilization, o DGS, que é uma forma de estabilização dinâmica da via. E, basicamente, o objetivo dele, desse método, é acelerar, então, essa deformação plástica que vai ocorrer na camada de lastro, né, aplicando uma energia vibracional, que vai promover um rearranjo de partículas, porém, mantendo a geometria desejada. Então, por simplificação, aplica-se uma carga vertical no trilho, aplica-se também uma frequência de vibração lateral, e esse método ocorre logo após a operação de socaria. Entretanto, ambos os métodos, como de socaria e estabilização dinâmica, tem diversos parâmetros, e eles afetam na efetividade do processo. Então, a grande pergunta é, qual a melhor combinação desses parâmetros? Então, esse seria o objetivo geral do projeto, seria avaliar esse processo de estabilização, no tocante aos parâmetros de socaria e estabilização, através da realização de ensaios de campo, e também modelagem numérica, de forma a desenvolver um procedimento otimizado. Esse procedimento otimizado, então, o objetivo é reduzir, esse tempo de restrição de velocidade, aumentar a estabilidade da camada, aumentar a homogeneidade dessa compacidade, melhorar a distribuição de tensão, e possivelmente reduzir a taxa de degradação geométrica. Bom, falando um pouco rapidamente aqui sobre as vibrações e meios granulares, Juan, ele destaca que acelerações impostas a um material granular maiores do que 1G, ou 9,8 metros por segundo, pode fazer esse material se comportar semelhante a um fluido. E Udi também mostrou que durante essa vibração, o coeficiente de atrito do material se diminuía, e também com isso reduzia-se o número de vazios, a camada se compactava. E ele também mostrou a grande importância das tensões normais na efetividade dessa densificação. Quanto maior a tensão normal, menor foi a efetividade da densificação. E outros autores também mostraram o mesmo comportamento. Já Morgan e Macklin, eles também realizaram um estudo, onde aplicavam cargas verticais constantes, juntamente com frequência de vibração na superfície do lastro, e eles verificaram que houve uma frequência ressonante de 35 e 50 Hz, onde era necessária uma pequena força vibratória para gerar deformações instantâneas na superfície da camada do lastro. Então, a frequência de vibração nessa faixa é muito utilizada pelos equipamentos de manutenção de via até hoje. E Ficha e Paderno também apontaram a importância da amplitude desse movimento, além da frequência de vibração. Em relação ao DGS, alguns fatores são influenciadores na efetividade do processo. A frequência de vibração lateral é um deles, a carga estática vertical, a velocidade de operação e a carga dinâmica de impacto. Eu apresento aqui alguns valores de referência, mostrados por Lichberg. Entretanto, eu destaco que esses valores, apesar de recomendados, eles foram tomados apenas por estudos internacionais. Então, existe a necessidade de verificar esses valores com materiais empregados, principalmente aqueles que compõem a subestrutura, para a condição de operação, e de materiais brasileiros. Aqui, alguns aspectos positivos, ou possíveis aspectos positivos da esterilização dinâmica. Alguns autores representam aqui, então, que no seu estudo, teve como resultado uma redução da taxa de deterioração geométrica, com possível extensão de ciclos de manutenção de 6 a 18 meses, que eu trago uma figura também do Lichberg, que mostra como se daria essa extensão da vida útil da via, extensão entre limites de manutenção. Sussman também relatou que houve uma elevação da resistência lateral, em comparação com a pós-socaria, um período pós-socaria. Outros autores também relataram o aumento da rigidez vertical, e outros também relataram a tendência de redução da degradação geométrica, e eles também citaram que esse método pode não apresentar maiores resultados em um curto período de avaliação. Entretanto, eu destaco aqui que eles não informaram a carga acumulada durante o período, e a carga acumulada é um importante fator nessa efetividade, não só do DGS, como também no comportamento da via como um todo. Então, como a estática de ferro-carajás acumula muita carga em período curto de tempo, é possível que a gente observe essa efetividade mais rapidamente. E eu aponto aqui também que nenhum dos estudos que existem na bibliografia abordaram a degradação das partículas, que também é um importante, é fundamental, né, para a avaliação desses tipos de manutenção. Agora eu vou falar um pouco sobre o programa experimental da parte dos estudos em campo. Inicialmente, então, foi feita uma visita técnica na FC, na região de Santo Inês, no Maranhão, que objetivou a seleção dos parâmetros, né, saber como que era realizado, de fato, o processo de socaria e estabilização de via na FC. E verificou-se, então, que a socadora trabalhava de duas formas, com exceção única e múltipla nas artes de socaria, e que o DGS também trabalhava com frequência diferente, pressão vertical diferente, e a velocidade de operação geralmente constante, por também acompanhar a velocidade de avanço da socadora. Dado o elevado número de variáveis, então, decidiu-se dividir em duas etapas a pesquisa. A primeira, então, seria pegar todas essas variáveis e fazer o estudo de combinações, buscando o método otimizado do processo. E a fase dois seria pegar esse método, esses parâmetros otimizados, e levar para uma linha tronco e monitorar alguns aspectos com o acúmulo de carga. A fase um, então, o interessante seria escolher um lugar onde não haveria presença de cargas, apenas, a variável seria apenas as diferentes atividades de manutenção. E por esse motivo, então, selecionou-se o pátio 5 do ramal ferroviário Sudeste do Pará, entre Paropebas e Cananos Carajás. O trecho experimental, ele tem 720 metros no total, sendo dividido em subtrechos de 90 metros, compondo oito sessões, cada uma com aqueles diferentes parâmetros de socaria e socaria-estabilização. Nesse primeiro momento, então, na fase um, serão realizados monitoramentos estruturais, né, e geométricos e físicos, além de todo o ensaio de caracterização de laboratório e campo dos componentes da subestrutura, né. Eu separo aqui alguns ensaios, eu vou falar mais detalhadamente sobre eles, né, o monitoramento estrutural, geométrico e físico, e cada um desses monitoramentos serão realizados no período pós-socaria e também no pós-socaria-estabilização, a fim de comparar, né, e chegar nesse, nesse parâmetros otimizados, os resultados. Aqui eu mostro como que ocorre, então, a inserção única de socaria, a inserção múltipla, em campo. E, primeiramente, falando sobre monitoramento estrutural, então, aqui, falando sobre resenção lateral do dormente, basicamente, não existe um único dispositivo para esse tipo de ensaio, né, à venda no mercado, então, foi necessário a gente desenvolver um. Inicialmente, o dormente é solto da estrutura da via, do trilho, é solto das fixações, o trilho é erguido de modo a liberar o movimento lateral do dormente, fixa-se uma viga de reação nessas fixações e um pistão que vai, então, empregar uma força que vai garantir que esse dormente se desloque constantemente. Essa força é medida pela célula de carga e o deslocamento do dormente é medido com LVDT, tanto no próprio dormente quanto no trilho de reação, né, para, então, com essa correção ter o movimento real do dormente. Outro monitoramento estrutural, vai ser o deslocamento vertical, né, usando o MD proposto por costa e serão um ponto por subtrecho, né, a medição no patinho do trilho e também irá se calcular o módulo de via, que é muito importante também em análises estruturais da via. O monitoramento geométrico, ele se dará por dois tipos de métodos, o primeiro é o carro controle, M100, utilizado pela Vale para monitoramento estrutural, né, gerência de manutenção. Esse equipamento, ele é capaz de fornecer os parâmetros geométricos a cada 25 centímetros, ele tem uma carga por eixo de 12,5 toneladas e durante a leitura foi usada e será usada a velocidade de 20 km por hora, os resultados são dados em tempo real e também é importante destacar que os resultados são obtidos pelo IMU, né, acelerômetros e giroscópios, que é muito importante. Outro método também que vai ser utilizado que foi desenvolvido pelo laboratório que é o DMPT, que é o dispositivo medidor de perfil topográfico, ele, essa estrutura é semelhante a um perfilômetro, ela se encaixa na via, na bitola da via aqui por uma mola, né, que permite o deslocamento em cima da via e ele é instrumentado com prismas, esses prismas eles são presos em artes aqui que elas são livres para se mover verticalmente. Então, esses prismas depois são lidos através da seção total a sua posição vertical, né, e na ocasião mediam-se os parâmetros geométricos, então, a cada 2 metros e meio, eu destaco que a geometria aqui é descarregada, né, diferente do carro controle, esses dados eles precisam de posterior tratamento, né, para obter os resultados e eu destaco que é um aspecto importante que diferente do carro controle, né, os dados geométricos são obtidos por levantamentos topográficos, então, isso possibilita duas coisas, né, a medição de recalques, uma vez que a referência é tomada fora da via, então, após a operação de DGS, né, que possivelmente haverão recalques, vai ser possível medir se essa, esse valor de recalque e, além disso, dada a precisão, né, do método por levantamento topográfico, também é possível utilizar essas informações geométricas e auxiliar também simulações considerando a geometria real, como foi mostrado anteriormente nos estudos da Unicamp, né, muito interessante, então, tipo, no futuro também pode ser utilizado para dar um suporte nesse tipo de estudo. Isso aqui é uma simulação usada com os dados que já foram medidos na via. Outro método também para monitoramento físico, dessa vez, é a determinação do peso específico aparente, para esse método, então, foi utilizado o recomendado por Iô, Fortunato e Liú, né, que nada mais é do que substituição por água. São dois, são três pontos de interesse, um no eixo da via, um abaixo do trilho e o outro abaixo do dormente. No eixo da via, o objetivo é medir, então, numa região que não sofreu a socaria e o ponto dois e o três é em regiões onde sofreu a socaria, para avaliar a mudança na capacidade da camada com a socaria e com a estralização dinâmica. E outro monitoramento físico, né, diferentemente do relatado na bibliografia, também será levar em consideração a degradação das partículas. Então, estão sendo feitas coletas padronizadas, uma no eixo da via e outra abaixo do trilho, da mesma forma para pegar uma região sem ação na soca e com ação da soca. A caixa tem dimensões de 60 por 60, né, e a gente coleta esse material de forma padronizada e a objetiva é avaliar a quebra de partículas, como eu disse. Falando sobre a fase 2 da linha tronco, né, então, ela vai se basear nos resultados da etapa 1, da mesma forma que a etapa 1 haverá monitoramentos também estruturais geométricos e físicos, eu destaco que o estrutural não haverá resistência lateral devido à natureza destrutiva do ensaio, né, e o demasiado tempo de execução, mas a via será instrumentada com células de tensão e também o módulo de via e de alocamento vertical também será medido. monitoramento geométrico vai ser com carro controle apenas, né, também devido ao tempo dispendido em via e o monitoramento físico será pelo peso específico aparente da camada de lastro, né, a densidade e não será feita a coleta padronizada também devido ao tempo disponível em via, além de todos os ensaios de laboratório e campo para caracterização. O objetivo, então, é obter-se uma linha recém-renovada ou de varnecida, que a condição é crítica, né, nessa situação de lastro também não está bem adensada. Tenho como objetivo verificar o efeito da estabilização na rigidez e degradação geométrica, né, com o acúmulo das cargas, então, essa parte da degradação geométrica é muito importante, que ocorre com a passagem do tráfego e também compreender como a estabilização, né, dinâmica com o processo otimizado vai impactar na gerência de manutenções da via. E essa fase tem uma grande importância devido à especificidade da FC, né, de carga por extensão das composições e velocidade de operação, que é bem diferente da experiência europeia, de onde advêm os valores recomendados dos parâmetros. De forma geral, então, o objetivo são três seções experimentais, cada uma com 100 metros, uma é de referência apenas com socaria e as outras duas serão de parâmetros de interesse, né, de socaria e estabilização que tiveram melhores resultados na fase 1. O monitoramento começará logo após a liberação do tráfego e as medidas subsequentes vão ser levantadas ao longo de nove meses. E ao final dessa etapa, então, espera-se a verificação desses parâmetros, né, de socaria e estabilização ao longo dos ciclos do tráfego e a determinação da taxa de degradação geométrica, nem que seja apenas o início, né, dessa taxa de degradação, a tendência de degradação geométrica, também com a socaria, socaria e estabilização, tentando aliar o comportamento estrutural e físico, que é muito importante também. Agora, vou passar para o Silvio, que vai apresentar a parte da modelagem numérica. Certo, só vou compartilhar aqui. Tá bom, eu vou tirar aqui. Bom, certo. Então, eu vou falar um pouco agora da parte da modelagem numérica. e a modelagem numérica vem como uma forma de complementar todo esse estudo em campo, né, como uma forma de extrapolar os resultados e, além disso, ela pode ser validada com os resultados que o Paulo está obtendo em campo. Então, quando a gente fala de modelagem numérica, então a gente precisa entender o que acontece quando os objetos colidem, quando as partículas colidem. Qual que é a trajetória, qual a rotação, qual a velocidade. E para responder esses questionamentos que utilizamos o método dos elementos discretos. Ele é um método para encontrar a resposta de interação entre as partículas e entre qualquer outra superfície existente. Então, isso acontece através de modelos de contato, modelos de contato normal, intrigencial. e quando entendido o comportamento de um par de partículas, esse processo pode ser realizado para todo o sistema, obtendo assim o comportamento global de toda a camada. Bom, então, a simulação computacional, além de extrapolar os resultados, ele ajuda a obter resultados de difícil mensuração em campo. A gente pode testar uma gama muito maior de possibilidades do que em campo seria inviável, por exemplo. Só que antes de a gente realizar a simulação do problema estudado, tem uma questão, a gente precisa calibrar esse nosso problema. Então, agora, entrando na parte da calibração, a gente tem que atender algumas coisas, como qual a forma da partícula, qual e quais ensaios de calibração realizar, às vezes tem que realizar mais de um ensaio, qual a sensibilidade, a gente que está operando, realizando a simulação, a gente tem que ter uma sensibilidade da importância de cada parâmetro. Então, por exemplo, muito é utilizado o coeficiente de atrito para realizar a calibração, mas alguns ajustes finos podem ser realizados também com uma mudança de outros parâmetros, como, por exemplo, o modo de elasticidade, e outros parâmetros para adequar melhor. E para depois a gente poder ir para a simulação do problema propriamente dito. E aí a gente entra com a melhor maneira de modelar esse problema. Bom, estou aqui falando um pouco da calibração, o ensaio escolhido foi um ensaio de exalhamento direto. Um ensaio de exalhamento direto grande, com uma cessante de exalhamento de um metro quadrado. Então, a gente preenche essa caixa com as partículas de lastro e aplicamos aqui uma tampa com uma força e impomos um deslocamento lateral e medimos a força de reação. Então, a gente tem alguns resultados que a gente espera. Então, o lastro mais denso ele vai ter um pico e depois um valor residual aqui menor e um lastro totalmente solto ele não vai ter esse pico e o valor residual é o máximo valor. Assim como também a gente espera que um lastro mais denso ele apresente aqui inicialmente uma compressão e depois dilatação. Já um lastro totalmente solto só teria essa parte de compressão. Bom, e aqui está em uma questão do que a gente consegue visualizar. Coisas que a gente não conseguiria visualizar por exemplo em campo como a trajetória das partículas. O que acontece? por exemplo nós estamos impondo um deslocamento lateral aqui na parte inferior só que em cima teoricamente a caixa está parada. Mas o que acontece? Então a gente consegue até perceber a formação de um vórtice aqui a gente consegue perceber uma onda por aqui a tendência das partículas é de se deslocar aqui para a esquerda da mesma forma que as partículas de baixo só que claro muito menor e para cima então a gente tem esses comportamentos das partículas a gente consegue visualizar essas coisas que em campo ou mesmo em laboratório com esse ensaio aqui é muito difícil de visualizar então facilita isso. Bom e agora entrando um pouquinho a forma da partícula importa então aqui tem um exemplo só para mostrar como que a forma é importante então por exemplo a gente tem uma partícula esférica aqui representada em verde e uma partícula poliédrica aqui representada em amarelo e assim repare que a partícula poliédrica ela tem um aspecto tanto horizontal quanto vertical um para um então e rodando na mesma simulação aqui do ensaio de cisalhamento direto a gente percebe que as partículas esféricas ela tem um valor de pico maior isso sugere que a densidade dela é maior e realmente quando a gente usa as partículas esféricas a densidade dela é superior mas as partículas esféricas tem uma vantagem gigantesca que ela é muito rápido de você simular quando você compara com partículas poliédricas então a gente percebe aqui um comportamento diferente uma rigidez inicial maior das partículas esféricas e aqui a gente está analisando o deslocamento vertical da tampa e a gente percebe que as partículas esféricas ela não apresentou compressão e praticamente só apresentou aqui essa expansão volumétrica já quando a gente olha para as partículas poliédricas apresentou bastante compressão e pouquíssima expansão volumétrica então o comportamento é diferente a forma é muito importante para esse comportamento bom sendo a forma muito importante nós partimos para uma abordagem de digitalização das partículas de lastro então nós recolhemos uma amostra da EFC e trouxemos para o laboratório para poder realizar essa digitalização então nós catalogamos uma quantidade aqui de partículas 90 partículas e realizamos a digitalização através desse scanner que é um scanner simples ele é um scanner a laser tem dois lasers aqui e uma câmera e aqui uma plataforma giratória que permite então pegar toda a lateral da partícula tem alguns detalhes por exemplo a base a gente não tem essa informação então a gente tenta colocar a parte mais reta a gente tenta colocar um contato então depois que a gente faz a digitalização a gente tem que criar uma nuvem de pontos e a gente tem que gerar a superfície então aqui a gente tem uma foto de exemplo e aqui a digitalização feita e gerada essa superfície então a gente consegue ver a rugosidade aqui da partícula de forma muito parecida só que aqui a gente gera 150 mil faces é muita coisa e isso é totalmente inviável de rodar com uma partícula assim então a gente tem que simplificar para um número muito menor de faces você pensa 150 mil faces para rodar 40 mil partículas então assim é muito pesado isso então a gente reduz para um número mais viável que seria por exemplo 250 ou 24 faces que foi utilizado aqui nesse trabalho então a gente consegue perceber que a gente perde muita informação mas o formato da partícula continua muito parecido com a partícula original então nós realizamos a calibração a gente consegue ver aqui uma concordância muito boa entre o resultado da simulação e o resultado de literatura que foi o resultado de Stair e Santana e para uma tensão de 196 kPa uma tensão e a gente consegue perceber também aqui que a gente conseguiu captar a parte da compressão não tanto quanto foi o resultado de literatura e a expansão volumétrica muito próxima do resultado de literatura bom então agora vamos para a simulação da via propriamente dita então o que a gente decidiu fazer a gente decidiu preencher a camada de lastro soltar o dormente terminar de preencher e agora está vendo essa parte aqui nós vamos deslizar ela para deixar a camada no formato que a gente quer com os taludes do jeito que nós queremos então a gente realiza isso só um detalhe que quando a gente colocou as partículas a gente reduziu o coeficiente de atrito entre elas para que aqui fique densificado com a densidade mais parecida com o encampo para depois voltar para o módulo do coeficiente de atrito original bom e aqui a gente entra então a gente fez aqui o teste de arrancamento lateral do dormente o STPT então a gente puxa esse dormente lateralmente com um deslocamento constante e média força então um detalhe esse ensaio foi feito em campo mas um detalhe muito interessante de a gente realizar esse experimento aqui computacionalmente é que a gente consegue mais parâmetros como por exemplo a gente consegue ver a curva na lateral do dormente na base do dormente somente e no ombro do dormente então a gente consegue a soma desses três que forma resistência lateral que a gente mediu em campo mas a gente consegue entender eles separadamente isso é uma grande vantagem bom e agora simulando a socaria propriamente dita então modeladas as hastes o dormente e a camada então agora a gente realiza esse ensaio de então aqui a gente consegue perceber que a gente entra com as hastes de socaria faz o aperto retira então a gente consegue então a gente vê bem o que acontece tanto visualmente aqui mas também a gente consegue gerar muitos gráficos muitos parâmetros entender a densidade em cada região aqui embaixo né e são muitos fatores então por exemplo o resultado preliminar aqui que nós tivemos é uma redução então antes da socaria e pós-socaria então pós-socaria como já é esperado há uma redução da resistência lateral e aqui nesse exemplo foi obtido 35% de redução dessa resistência lateral outro fator aqui também é o deslocamento do dormente então a gente impôs um deslocamento vertical de 20 milímetros então a gente realizou a socaria e depois soltamos o dormente então ele recalcou um pouco não continua nos 20 milímetros como é esperado mas desceu cerca de 10% lembrando que aqui a gente está só com dormente então na prática nós temos o trilho dá uma rigidez maior então isso aqui desceria menos na prática bom então os resultados esperados é justamente essa correlação dos resultados de modelos numéricos com experimentos em campo a extrapolação dos resultados obtidos em campo através das simulações computacionais e isso vai permitir para a gente determinar valores de melhor desempenho de parâmetros da máquina de socaria e estabilização tanto quanto tempo vibração ideal qual que é a frequência qual a amplitude muitos parâmetros nós podemos testar algumas dessas combinações estão sendo testadas em campo e quando a gente fala aqui no laboratório a gente pode no laboratório não na simulação computacional a gente pode testar muito mais parâmetros do que está sendo testado em campo bom e avaliação quanto ao impacto dos processos de socaria e estabilização na qualidade geométrica da via e o impacto dos tais processos incorrem na degradação do lastro lembrando que na simulação computacional nós aqui nesse projeto de pesquisa não estamos vendo a quebra na simulação computacional essa parte da degradação do lastro está sendo verificada somente em campo mas é possível através da simulação computacional também através de modelos de quebra das partículas entrar mais nesse parâmetro bom então assim concluindo que o grupo está adquirindo uma maturidade muito grande nesses modelos numéricos em elementos discretos que é longe do trivial e tem muito potencial o programa experimental permite avaliação detalhada em cito e em laboratório norteando essa avaliação física da interação entre os grãos servindo de validação dos dados dos dados que nós estamos obtendo numericamente e o projeto além de contribuir com a prática de engenharia da Vale também imersa um assunto de enorme riqueza conceitual muito atual e concerne tanto que a parte concerne a parte experimental quanto a modelagem computacional Bom, é isso muito obrigado aqui está o nosso contato podem entrar em contato tranquilamente e ficamos abertos para as perguntas Acho que está mudo Desculpe primeiro parabéns pela apresentação e dois tópicos muito importantes como disse o Silvio mesmo atuais com esse panorama que nós estamos vendo de novas novas características novos métodos de dimensionamento do pavimento ferroviário que mais uma vez a ferrovia está andando atrás rodovia já está lá na frente mas então vamos lá as perguntas Leonardo Batalini Marufaldi as partículas na simulação são perfeitamente rígidas ou elas se deformam localmente devido ao contato como é que elas interagem umas com as outras Certo Existem diferentes modelos mas o que está sendo utilizado aqui nessa pesquisa é através de overlap então o módulo de elasticidade das partículas elas permitem certa sobreposição entre elas e é isso que dá essa característica do módulo de elasticidade nelas Ok Obrigado Outra pergunta do Domingos Minicuti existe alguma relação entre o tipo de dormente se é de madeira ou concreto ou aço com o comportamento do lastro Existe Na verdade a gente está usando dormente concreto na modelagem inicialmente com elementos discrestos mas assim havia um sistema de camadas elástica cada uma elástica não é um sistema em camadas então qualquer tipo de alteração em um vai também modificar o comportamento dos outros em geral dormente mais elásticos eles também absorvem tensão absorvem impactos então interfere indiretamente uma vez que por exemplo um dormente de concreto ele passa mais tensão por não deformar muito como dormente de madeira para a camada de lastro então a camada de lastro acaba tendo que resistir uma tensão maior né então se também o subleto é mais rígido também aumenta-se a tensão no contato dormente de lastro também então tem sim uma ligação muito importante entre o tipo de dormente e o comportamento da via como geral e também na camada de lastro e só para complementar também é possível realizar a simulação mudando alterando o tipo de dormente então no caso alterando o material vai alterar o módulo de elasticidade vai alterar o peso próprio mas também a gente pode fazer outras avaliações do dormente mudando a geometria em si do dormente tudo isso pode ser muito investigado na simulação computacional ok mais uma pergunta aqui o professor Leonardo pergunta de novo como se extrapolam os resultados de um único par de partículas para o conjunto bom isso aqui no método de elementos discretos a gente vai trabalhar com um time step um período muito pequeno então nesse período muito pequeno a gente considera que cada partícula tem só um par de contato por exemplo se a gente tem três partículas então a gente vai considerar esse contato inicial de primeiro para no próximo time step considerar o próximo contato e é isso que permite a gente considerar e extrapolar isso para toda a camada eu não sei se ele quis dizer do escaneamento do grão não sei se foi nesse aspecto de um par de partículas porque como tu mostrou só um exemplo de grão talvez seja o escaneamento pelo menos quando eu li eu entendi isso extrapolar o resultado de um único par de partículas mas também pode ser isso daí um par de partículas por um conjunto uma camada com muitas partículas bom então pode ser as duas coisas tu pode explicar os dois o que a gente fez no sentido de digitalizar a gente digitalizou um total de 90 partículas então a gente separou por peneira então tentamos pegar uma amostra bem representativa e aí nós colocamos todos esses tipos de partículas então a gente repetiu esses 90 tipos de partículas mas nós colocamos todos eles nas quantidades que foram obtidas através das peneiras é importante o Rock o Rock Demo foi o software que nós escolhemos para fazer toda essa modelagem numérica a outra pergunta é como é feita a extrapolação de formas das amostras de lado para o lastro aplicado na realidade aplicado na simulação acho que é justamente isso essas 90 partículas é um assunto que vamos dizer assim chama atenção a gente fez uma revisão bibliográfica e foi um valor que a gente considerou bom né esses 90 tipos de partículas para para poder simular a camada tem muitos muitos estudos que fazem com muito menos partículas 10 tipos de partículas 15 tipos de partículas tem outros que também utilizam muito mas nós achamos um valor bom de se trabalhar as 90 partículas 90 tipos a quantidade de partículas que tem está na faixa de 40 mil partículas então quando a gente trabalha com partículas poliédricas isso aumenta o tempo de simulação a gente está falando de dias para conseguir simular já quando a gente passa para partículas esféricas isso rodaria muito rápido questão de algumas horas a gente muda o contato é o mesmo fica bem mais simples mas também fica mais fora da realidade esse é o preço que a gente tem que pagar nós temos que encerrar Paulo eu gostei também demais daquela sua máquina ali aquele seu trolley isso é um desafio tremendo a gente precisa desse tipo de equipamento porque um trolley por si só é uma fortuna e ele e a gente precisa desse tipo de equipamento também vai usar carro controle vai usar tudo que tem direito mas tem que ser coisa simples e coisa que seja fácil de você usar até para identificar pontos importantes para posteriormente passar um carro controle e fazer uma medição mais rigorosa eu ia perguntar o que ele mede o que ele não mede aqui mas eu acho que a gente está com nós estamos com o limite aqui de tempo entendeu se ele mede bitola se ele mede empeno warp e nível bom basicamente a única coisa que ele não está medindo agora é a bitola e o alinhamento transversal a bitola a gente nessa versão não está medindo mas a gente pode fazer uma adaptação e medir o alinhamento transversal a gente pode ver alguma solução também de melhorar porque como inicialmente estava preocupado mais com a cota vertical a gente chamou mais atenção para as cotas verticais então a gente mede o nivelamento vertical é medido o empeno também a super elevação também são medidas aí a versão atual a bitola e e alinhamento transversal da via a gente não mede mas no futuro a gente quer adaptar e começar a medir também excelente porque com essas informações aí você põe numa planilha quando já faz uma análise você já está lá na frente com recursos relativamente simples parabéns para os dois excelentes seus trabalhos e a gente tem que encerrar aqui vocês querem fazer uma observação? só agradecer agradecer a organização do evento paletas muito interessantes e agradecer também ao professor Alfredo professor Alied e professora Rosângela que nos deixaram apresentar para vocês aqui participar do evento e o Ronaldo para a parte da Vale Ronaldo Luciano Yara toda a equipe da Vale também que está sempre conosco e nos ajudando muito está ótimo eu dou os parabéns para vocês e em nome da organização do simpósio eu encerro aqui passo a palavra para o Leonardo está bom Leonardo? do simpósio